Qual que é o sentimento de ter jogado o Campeonato Sul-Mato Grossense sabendo que você esteve presente em todas as seleções do Campeonato, das emissoras, das empresas? Primeiramente, objetivo cumprido, a gente veio com a missão de ser campeão do Campeonato. Graças a Deus cumprimos da melhor maneira possível, entregamos o título a esse torcedor e a esses diretores que merecem, mas principalmente a esse grupo, que os 18 jogos motivaram e conseguiram o belíssimo resultado. Ano que vem, em 2023, o Operário vai jogar três, quatro competições. Se vir o convite, mala pronta? Sem dúvida, a gente já conversou com o presidente Estevam, vai entregar a diretoria, mas obviamente com o serviço prestado deixa as portas abertas no clube. A gente espera receber o convite ano que vem, se for da vontade de Deus, voltar e fazer história na cabeça do Galo. E qual que é a mensagem que você deixa para o torcedor do Galo, que sempre esteve presente apoiando, inclusive no jogo do título, que invadiu a Kidauana fazendo aquela grande festa? Sem dúvida, a gente comentava entre nós que aonde quer que a gente jogava, tinha sempre um torcedor do Galo, ou um, ou mil, ou cinco mil, enfim, jogando fora agora a final contra a Kidauana. Eles invadiram o estádio, fizeram uma festa belíssima e esse título também pode ter certeza que eles têm grande parte disso.